Olá! Outubro chegou e por isso a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis preparou um presente especial para todas as crianças, famílias, professores. Mais 15 curtas-metragens de várias partes do Brasil estão disponíveis no nosso canal, além dos outros que já estavam por causa do circuito. Ao todo são 36 curtas-metragens para você assistir na hora que você quiser e conhecer e entender um pouco mais como as crianças de todo o Brasil brincam, se divertem e conhecem a nossa cultura. Lembrando que de 21 a 28 de novembro a 19ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis vem aí. Então aproveitem, curtam e esperem que aos poucos mais novidades vão chegando no nosso canal. Um abraço a todos vocês! Legenda Adriana Zanotto